Música A Dona Messina é uma máquina, não é, Franciele? Não, não, acho que a gente seca de menino Porque a gente tá suja, o Marco já sabe que não é Não vê o fogão que ele falou Ele falou que o fogão é todo tempo limpinho Mas é isso mesmo, né? Mulher que tem mania de limpeza É muito bom Eu vou limpar a casa, mas quando eu chegar eu quero o meu fogão sujo, vocês vão ver O meu sofre vem segunda-feira Ah, é? Ele tá com saudade do meu Que é o pai do seu Marcos É, o pai do seu Marcos Ele chega agora na segunda-feira? Chega agora na segunda-feira Os meninos são muito apegados com ele, né? São, é só que ele não para muito de vez aqui com nós Já tá velho, né? Ele vai logo, logo mora Ele mora no Maranhão? É, o avô ele tá morando mais perto Porque ele tá morando ali no... Como é? Aqui no... Eu tô cantinho Tocantinho Gente, esse piso tá espelhando Eu vou até tirar o sapato, né? Porque a falta de respeito é eu entrar a calçada com o pé cheio de poeira Mas olha aí, pessoal, ó Tudo lavadinho Licencinha A França é a mulher rodo, é? É Cara, muito bom Ó, o piso tá bem limpinho Você acompanha Ó o cheiro como tá diferente, não é? Isso é o cheiro de limpeza Cara, sensacional mesmo Agora me deu vontade já de fazer a mudança, acredita, agorinha? Não, não Eu não tenho nada arrumado Tem nada não, tem nada não Ó o chão limpinho E aí, Deusa? Tudo certo por aí? Tudo, graças a Deus Tranquilidade? Pronto Pronto